de todo o Brasil, um abração aí para todos os seguidores do canal União Solidária, peço desculpa aí pela ausência, em bom tempo eu não gravo mais vídeo, mas hoje deu certo, vai dar certo sim. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, iniciando esse vídeo assim, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais um dia, por mais uma oportunidade, por Deus que me deu. Tanto a mim, como o Guinaldo Rodrigues, como minha esposa, Vera Lúcia Teles, que é a Câmara, a gente agradece de coração ao nosso Senhor Deus. Estou aqui numa região chamada Campo Verde, na casa do nosso amigo Zé Paulo. Mas antes de eu falar, mostrar a situação de seu Zé Paulo, eu peço a todos que se inscrevam no nosso canal, se ainda não for inscrito, se inscrevam no nosso canal, como fazer o bem sem olhar a quem, isso é muito importante, se inscreve, deixa o joinha, comenta alguma coisa, deixa o, certo, que a gente agradece de coração. Então, estamos aqui nessa região pela primeira vez, região chamada Campo Verde, município de Afrânio, já divisa com Piauí, divisa com Piauí, e vamos mostrar um pouco da história do seu Zé Paulo, e ele que está passando aí pelo momento bastante difícil, né, com câncer, se não me engano é da próstata. E seu Zé Paulo, pelo pouco conhecimento que eu tenho com ele, ele é uma pessoa boa, uma pessoa que gosta de fazer o bem também, gosta de rezar, gosta de fazer algo por alguém, mas nesse momento, ele está precisando da nossa ajuda, certo. Então, aqui é um lugar que meio, né, quase não tem habitante aqui pela vizinhança. Olha só aqui onde a gente está hoje, no meio de uma átomo. Mostra aí minha câmera. Mas isso não importa, né, isso que importa é que seu Zé Paulo está no seu lugar, na sua roça, no seu lar, aonde ele gosta de estar, né, isso é o que é importante. Então, a gente vai entrar um pouco aqui na casa, vai mostrar a situação dele, e também a gente tem alguma coisa a mostrar, não só seu Zé Paulo, mas tem algo importante na casa dele que a gente vai mostrar, certo. Vamos lá. Boa tarde, seu Zé Paulo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui o seu Zé Paulo, aqui o filho dele. A gente já viu aqui, ele é um bom tecladista, canta também. Aqui está o irmão do seu Zé Paulo, como é o nome do senhor? É João Paulo. É João Paulo. João Paulo. Zé Paulo e João Paulo. Mas são gêmeos? Não, senhor. Ah, e aquele aqui? Tinorano. Não, senhor? Tinorano. Aqui meu pai se chama Paulo João Ferreira. Aí ele é Zé Paulo, tem Chico Paulo, que é uma velha, e eu sou João Paulo, e Zé Paulo e Chico Paulo. E esse é Tinorano, meu pai. Muito bem, é garantido. Qual é o nome do senhor? Nazarino. Nazarino. Nazarino, tecladista é bom. Daqui a pouco nós vamos fazer uma entrevista a ele. Vamos botar ele para cantar e tocar. Então, seu Zé Paulo, o senhor está passando por um momento meio difícil, não é isso? Com certeza, né? Passando por um momento difícil. Já faz tempo que eu estou sofrendo esse problema. É um canso. Não está sendo fácil, mas eu sou homem de muita fé. E sempre pedindo a força que o povo me ajude. Se puder me ajudar, eu fico bem agradecido. Escada que eu também já fiz muito, desde novinho. E venho fazendo. Mesmo doente, mas sempre ajudando o povo. É rezando o povo. Se for preciso, eu vou rezar. Seja onde for. Não cobro nada. Gosto de fazer o bem. Então, é um momento agora que preciso de ajuda. Quero fazer uma capelinha para eu rezar. Desde pequeno, que eu sonho. Fazer a capela e sei fazer. Sou prendeiro. Sou prendeiro, mas não posso pegar nem a colher para fazer. Eu trabalho. Não posso pegar só o quento. Então, vou precisar de ajuda do povo, né? Para fazer a capela. É fácil. Assim como o Zé Nilton do Poção disse que vai me ajudar. Então, eu preciso de muitas ajudas. Fazer a capelinha pequena. Mas vai precisar de muitas coisas. Então, eu agradeço a quem puder me ajudar. Então, qualquer ajuda é bem-vindo. Com certeza. Nem for só isso, né? Pode ser em alimento. Pode ser em alimento. Pode ser em alimento. Pode ser em alimento. Financeiramente, em dinheiro, né? Tanto em dinheiro, como em alimento. Como alguma ajuda também para a capela. Que ele quer realizar esse sonho. De uma capela. Aqui. Próximo à casa dele. Eu vou fazer a ajuda a ele. Então, vamos fazer a sua parte. Seja ela qual for. Que Deus agradece. Deus é bom. Deus agradece. Então, seu Zé Paulo. O senhor já recebeu uma pequena ajuda do União Solidária, não foi? Com certeza recebi. Fiquei bem agradecido. A ajuda que o senhor fez comigo já, né? E a esposa que está aqui me ajudando. A gente já fez uma doaçãozinha para ele. Doado pelo meu tio, Paulo de Teotôme, né? O maior patrocinador do União Solidária. Então, seu Zé Paulo. Eu acho que eu ainda... Eu acho que eu ainda... Devo ainda fazer alguma coisa por meu senhor. O senhor ainda recebe? Recebo de coração. Coração. Eu já vou pegar ali uma pequena ajuda que eu trouxe para o senhor. Olha, que coisa maravilhosa de Deus, né? Pronto. Eu vou pegar aqui e depois nós vamos dar continuidade ao vídeo. Certo. Eu posso ficar... A nossa conversa, o vídeo vai continuar. Certo. Certo. Eu vou fazer a categoria. Certo. Eu vi. Certo. Eu vou... Certo. Certo. o saco o saco Seu Zé Paulo, eu trouxe aqui para o senhor mais uma cesta básica. Eu tenho que agradecer a Deus, de coração. O senhor está podendo pegar a pente? Posso, posso pegar. Aqui é a parte do engenho. Isso, está vendo? Como Jesus é maravilhoso, minha gente, né? Jesus é maravilhoso, escolhe as pessoas na hora certa para ajudar o Filho de Deus. Esse Zé Paulo, que sempre faço bem, sem olhar a quem, né? Sempre, minha vida é essa. Eu estava lá no Recife, tomando a radioterapia. Só 28 rádios, eu passei por isso. E mesmo assim doente, ajudando os precisos. Eu via aqueles mendigos na rua, largados. Eu levava comida e dava da minha, dividia e dava. Eles ficavam felizes. Ele disse, olha, você está fazendo isso, o senhor está fazendo isso por mim. E muitos aqui fecham a cara para mim. Eu disse, eu ajudo, moço, porque eu não sei o dia da manhã. Eu já estou passando por sofrimento de ajudar. Imagina se eu não ajudasse a vocês, né? Quem ajuda, Deus ajuda. Quem ajuda, Deus ajuda, né, senhor Adinaldo? Então, essa é a minha missão para sempre. Servir o povo de Deus na Terra. Não tenho dinheiro para ajudar com dinheiro, mas eu ajudo com o quê? Com a reza. Eu rezo de ofendido, de cobra, se tiver de qualquer animal, uma pessoa. Se precisar, eu rezo e Jesus cura. Eu faço a minha cura, minha benzição. E Jesus é quem cura. Eu sou o Pai Eterno, eu sou um pecador. Mas esse pecador tem muita obra importante para mostrar a Deus e o povo na Terra. Com certeza. Obrigado pelas palavras. E é isso aí. Quando a pessoa quer ajudar, porque ele não tem dinheiro, não tem o alimento para doar, mas quando ele quer ajudar, não falta oportunidade. Você pegar um vídeo desse que a gente está gravando aqui, mandar para alguém que gosta de ajudar e aquela pessoa ajudar, ele já está ajudando. Com certeza. Agora, se ele não quer ajudar, tem a má vontade de ajudar, aí fica difícil. É verdade. Mas quando a pessoa tem a boa vontade, ele ajuda. É verdade. Porque ele não tem dinheiro, porque ele não tem dinheiro, mas ele consegue ajudar. Eu não tenho dinheiro, mas meu coração é grande. Eu gosto de ajudar, eu amo ajudar. Não tenho dinheiro, mas eu tenho uma boa vontade de ajudar o próximo. E Deus ajuda. Por quê? Porque eu não sei o meu dia da manhã. A Deus pertence. O processo está aí. Sei lá se hoje eu estou ajudando o seu Zé Paulo, doando essa cesta básica, já fiz algumas doações para ele. Eu sei lá se amanhã eu estou em condição, eu é quem não estou precisando. Enquanto a gente está com saúde, não está 100% de saúde, mas tem a saúde, então a gente tem que aproveitar essa hora, esse momento. Não é todo dia que a gente está disponível, não está em condição de ajudar o próximo. Então, quando a gente está com saúde, está tendo a oportunidade, a gente tem que aproveitar. Certo? Verdade. Se eu tenho mais alguma coisa a falar, agradecer. Eu, minha esposa, minha esposa também gosta muito de servir o povo, a rezadeira, sabida, sabe rezar, graças a Deus. Jesus deu esse dom para ela também rezar a rezadeira, reza até novena e também visita de falacidade. Tudo ela já tem rezado, aprendeu com o velhinho a rezar. O seu Zé Francisco, aqui do Barreirinho, muito sabido, velhinho. Então, eu só tenho que agradecer, seu Edinaldo, por essas duas doações que o senhor já trouxe para mim, já me ajudou na esposa. Então, Jesus vai dar em vocês em drogo. Jesus está me ouvindo, está adorando e está sorrindo para mim, porque eu sou esse Zé Paulo, que gosta de fazer o bem. Assim, o meu também gosta de fazer o bem, já tem ajudado, não sou eu. Com muitas pessoas, ele já tem ajudado. E Jesus está abrindo os caminhos para ele, mas ainda não vai fechar mais o caminho para ele, vai ser aberto diretamente, porque é um homem que gosta de fazer o bem na terra. E é isso, fico muito agradecido, senhor Edinaldo, né? Pois é, o senhor também deve um pouco de agradecimento também, não só a mim, como minha esposa, a Verinha, mas também toda a equipe do União Solidária. Essa doação que a gente trouxe hoje, é porque sempre quando eu faço uma doação, eu esclareço de onde veio. Essa doação de hoje, e mais duas aí que não foi registrada, porque eram as coisinhas poucas também, eu não quis registrar, estava sem tempo. Ainda vem da campanha Natal Sem Fome, que a gente fez em dezembro, a campanha Natal Sem Fome. Aí a gente sobrou algumas coisas, um fardo de arroz, sobrou dois fardos de massa, três fardos de massa de milho, uns fardos a gente mandou completo para algumas famílias. E aí a gente reajustou o negócio e montamos essa cesta básica. Aí veio para o Sr. Zé Paulo. Foi a única pessoa que a gente visgou. Disseram, Sr. Zé Paulo, vamos fazer uma visitinha a ele. Não vou nem falar que vou levar. Eu nem falei para o senhor o que ia trazer. Só falei que vinha fazer uma visitinha. Foi mesmo. Mas eu já sei que quem é doente precisa, né? Aí eu trouxe aí a cestinha. O senhor agradece aí a toda a equipe do União Solidária, que ajudou na campanha Natal Sem Fome. E se Deus quiser, esse ano a gente vai fazer a quarta edição, um evento lindo, maravilhoso. Se Deus quiser. Essa campanha nunca é de cair, que Jesus não vai deixar. A campanha, como é o nome? União Solidária. Natal Sem Fome. Natal Sem Fome. Essa campanha não cai. Ela vai crescer mais, porque Jesus é importante. Não vai deixar cair. Ela vai crescer mais cada dia que passa. Vai crescer muito mais. Então, eu, como este grande homem, estou aqui, pecador. Sou um pecador, mas sou um homem de muita fé. Estou lutando, batalhando, para ver se consigo receber uma aposentadoria. Eu estou com 57 anos e não recebo nada até agora. Nem bolsa a família, nunca consegui receber, né? Então, até um lutado, mas não recebo, né? Tem um rapaz em casa que nasceu especial. Não tem o direito de receber benefício por causa do salário dele. Mas um salarinho não dá para tudo. Só dá para fazer a feira. Ainda fico bem agradecida a Deus por dar para fazer a feira. Minha esposa também não tem benefício até agora. É mais nova do que eu. Mas estamos na luta, pedindo a Deus e os filhos de Deus ajudando, né? É, não estou mandando a conversa do senhor. Mas tem, fez muito bem o senhor ter tocado nesse assunto. Que até minha esposa falou comigo. Só que eu tenho um pobreminho de esquecimento. Sei. Mas tem algum advogado que já entrou em ação? Não foi o benefício do senhor, não? Eu estou com a perícia marcada para fazer. Faz sete e meia já de perícia. Mas até agora eu não consegui. Porque eu fui para o Recife. Aí devido a viagem que eu fui para o Recife. Eu não consegui fazer a perícia porque eu saí. Aí minha menina foi lá em Petrolina. Agendou para agora, esse mês. Agora que vem agora. Para ver se consegue dar certo. Mas depois que o senhor for lá e recebeu o resultado do dia que for, o senhor me diz. Está certo. Muito bem. Se foi aprovado ou se não foi aprovado. Está certo. Se o caso não foi aprovado, aí a gente vai ver o que é que faz. Está bem. Beleza. Tem uns advogados bons aí para isso. Está certo. Mas aí tem que aguardar esse dia aí e ver o que é que vai dar. Ver qual é a resposta. Estou entendendo, Marcelo. E outra advogada. Um advogado só entra se for recusado. Certo. Ele não aprovado. Aí com aquele papel que não foi aprovado, eles dão a entrada. Certo. Mas se tiver o outro advogado trabalhando, eles não entram. O outro não entra. Se tiver em andamento o processo, eles não entram. Só entra com a resposta de não. Isso. Certo. Então, a senhora quer agradecer do vídeo. Se você agradecer, pode encostar para cá. Vai dar certo. Vai dar certo. A gente agradece. Está aqui minha esposa, né? Minha esposa é esta. Agradecemos ao senhor Aguinaldo, à esposa. E, enfim, a essa campanha aí, né? Solidária. Como ele falou, que cita esses alimentos para as pessoas que não têm condições. E a gente fica muito agradecido no momento. A palavra é gratidão. Então, senhor Zé Paulo, o senhor um dia canta uma toada para nós. Então, eu quero que o senhor cante uma toada para toda a equipe da União Solidária. Vou cantar uma toada para toda a equipe da União Solidária. Deus abençoa essa equipe tão linda que eu adoro. São pessoas do meu peito que moram em meu coração. Que trabalham para ajudar o povo desse sertão. Me dedico e vou dizendo, Jesus está ao lado de todos, adorando e fazendo essa União crescer. Que trabalham para ajudar o povo deste lugar. Nesta cidade tão bela de Afrânia, eu vou dizer. E também da cidade que vocês moram, eu falo. Dedicando a Deus do céu, que manda em meu coração. E assim eu me dedico, Zé Paulo cantando e vendo. A poesia mais linda que eu tenho em meu coração. Se eu nasci com esse destino de sofrer e desse jeito. Foi o momento que Deus do céu marcou para mim. Eu fico tão satisfeito, choro às vezes e eu canto. Pra alegar meu coração, preciso cantar e dizer. Que o Zé Paulo nasceu assim, vou sofrer até morrer. Dedico a minha vida pra todos os gentes queridos. Que eu deixo com muita paz e dedico a minha canção. De tuada de gado, que eu adoro, é a vaquejada. Muito obrigado meu povo, muito obrigado seu Edinaldo e sua linda esposa. Deus abençoe a cada um de vocês e abençoe eu também. Eu deixo a paz de Deus no coração de cada um de vocês. Amém? Amém. Deus abençoe o Senhor também com essa sabedoria de tuada. Uma coisa que eu amo, uma coisa que eu adoro. Eu amo a tuada, eu amo vaquejada, eu amo essas coisas. Ele sabe, é muito. Coisas da vida. Nosso sertão. Nosso sertão gosta de vaquejada, gosta de tuada. Eu acho muito lindo. Pois é. Então, se eu falar, a parte do senhor acho que está finalizada. Pronto. Está finalizada a parte do senhor. A gente agradece pela alegria de receber a gente aqui, pela primeira vez. Quem sabe não vai ter mais. Eu acho que não vai ficar só dessa vez não. Está aí nesse sonho aí de construir a capela. E eu já disse a ele, no dia de inaugurar, eu quero estar aqui. Se Deus quiser. E Deus quer, Deus é maravilhoso. Então, seu Zé Paulo, é uma coisa linda que o senhor está fazendo, essa capela. O senhor não vai se arrepender. E Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E convida a todos também para a gente assistir. É só eu não. Minha vãzinha para vir lotado nesse nível. Véu de graça. Se Deus quiser. E essa capela onde o senhor Adinaldo está falando, que a Adiante pode seguir. Essa capela que eu vou fazer, depois dela feita, vou inaugurar. E colocar na internet, agradecendo a todos que me ajudaram, Jesus de todos. E essa capela é para eu rezar no povo. Para o povo saber onde é que eu vou morar, vou botar o endereço. A minha moradia, que é aqui em Sito, Campo Verde. Eu vou botar o endereço para o povo ficar sabendo. Para eu rezar no povo. Para o povo vim, para eu rezar dentro da capela. É um sonho que eu tenho com Deus, uma devoção de fazer isso. Porque eu sou um rezador desde novinho. E tenho que trabalhar, rezar. Não posso mais trabalhar no sol quente. O meu serviço vai ser só isso. É rezar, cantar. Rezar no povo e cantar. Jesus me deu o dom para eu cantar também. Sou músico e preciso fazer isso. Então, eu tenho que fazer isso aí. É um pedido de Jesus. E eu agradeço a todos que vieram para me ajudar. Viu, meu povo? Tá bom? E ele não canta só toado. Ele toca sofona também. Toca sofona também. Mas está sem a sofona. Estou sem a sofona. Pelejando para ajeitar a sofoninha. A sofoninha está desmantelada. O senhor já foi ao pai Joãozinho? Já fui ao pai Joãozinho. O Joãozinho disse que está sem sofona. Ele disse que estou sem sofona. Você vai tendo a paciência para ver se eu consigo arrumar a sofona. Ele falou isso aí. É. E a sofroninha para ajeitar vai gastar mais de três mil. Se Deus quiser vai dar certo. Então, seu Zé Paulo, a gente vai finalizar a parte do senhor aqui. Mas o senhor pode sentar por aqui que eu agora vou conversar com o filho do senhor. É. Então, obrigado. E aí? Você canta toda a música? Eu canto a música aí. Embrego, forró, em fora. Você canta aquela vez assim. O de casa, o de fora. Eu canto, eu canto ela agora. Ele gosta. Eu amo essa coisa. Tá bom. Aê. Mais além dos teclados aqui, se eu te for por aí. E é isso aí. É uma simbola de música aqui. O de casa, o de fora. Se for na saudade, o de fora. O de casa, o de fora. Não se esqueça, o de fora. E aí eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo Oligar, oligar, se for a saudade, mas embora Oligar, oligar, se for a saudade, mas embora Oligar, oligar, se for a saudade, mas embora Eu falo, 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 eu falo Eu tô com essa música só pra mostrar o talento dele. A gente vai gravar outros vídeos aqui com ele. Quem quiser assistir pode entrar no canal da União Solidária. Hoje eu tô postando esse vídeo aqui. Amanhã a gente vai estar mostrando o vídeo dele. E quem sabe a gente gravar mais de um. Soltou um amanhã, outro terça-feira. Lá vai. Eu tô no sentido que hoje é domingo. Um amanhã, outro sexta-feira. E quem quiser contratar o rapaz pra show, pode entrar em contato comigo que a gente desenhora. É isso aí. Então a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Vamos gravar outro com ele. Finalizando, desejando a todos uma belíssima tarde. Uma boa noite, um bom dia. Porque depende da hora que você estiver assistindo, né? E reforçando. Vamos se inscrever no União Solidária. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. E quem quiser ajudar o seu Zé Paulo, pode entrar em contato comigo. Que eu passo o contato dele. Qualquer ajuda é bem-vindo. Que Deus abençoe a todos. E um cheiro no coração de todos. Valeu? Valeu. Amém a todos, né?